Nós temos hoje uma grata satisfação de ter conosco mais uma vez o Eduardo de Maranhes, que é já um amigo da casa, que ele estava presente aqui várias vezes, e ele é o dirigente da Casa Espírita em Niterói, a Casa de Caridade Alguerriano. Além de expositor, expositor espírita, de lidar, de estar na vida espírita há muitos anos, e trabalhando sempre com afinco, expondo os temas de diversas casas espíritas, e hoje nós temos a satisfação de ter conosco. O tema dele é livre e ele, então, agora é descoderado em nós o primeiro dos dois. Queridos, boa noite a todos. Manda a boa educação e talvez até um gesto de gentileza, de que quando nós vamos à casa de um amigo, à casa de pessoas queridas, que a gente leve um presente, uma lembrancinha, para essa casa que a gente vai visitar. E eu, como estou visitando a casa de vocês, eu gostaria de trazer para vocês um presente. Eu queria trazer para vocês algo que pudesse presenteá-los, trazer um momento bom, uma energia, um momento agradável, mas nem sempre a gente consegue. Eu fiquei pensando que vocês, União, vocês conseguem me tratar tão bem, me receber tão bem. Eu cobro de mim trazer algo além. E eu estava lá, recolhido um pouco, pedindo a Jesus que me inspirasse, que me desse uma ideia de um assunto para tratar a noite de hoje. Hoje, optei por não falar o tema propriamente evangélico. Eu, profissionalmente, tenho falado aqui constantemente sobre o evangélico. Fizemos, sábado passado, o seminário. Quem não veio perder, pode deixar parte. Tenha parte. E eu pensei que gostaria de trazer para vocês poesia, mas hoje, filhos, vou trazer para vocês prosa, embora vocês mereçam, de fato, poesia. O Evangelho de Jesus é poesia. O milhão de Paulo, o nosso grande Paulo, quando ele vai nos dizer que dai, ainda que pouco, mas dai com alegria. Então, o exemplo que eu listravo na noite de hoje, é singelo, mas é dado com grande alegria no coração. Eu gostaria, então, de meditar com vocês. Nós estudiamos hoje a respeito do tempo. Vocês sabem que o tempo, ele pode ser medido de duas formas. Existe o tempo que é medido pelas batidas do relógio, pelo tic-tac. E existe o tempo que é medido pelas batidas do coração. O primeiro tempo é o tempo objetivo. É o tempo cronológico. E o cronológico vem exatamente do nome que os gregos deram a esse tempo. Ou pelo menos ao Deus garantidor, mantenedor desse tempo, que foi o Deus Kronos. Então, tudo que é relativo a esse tempo objetivo, que divide um ano em meses, meses em semanas, semanas em dias, dias em horas, as horas em minutos, e essas em segundos, numa regularidade constante, perene. Esse tempo, os gregos chamavam de cronos. Daí, os termos derivados. cronologia, cronômetro, cronograma, tudo que está relacionado a esse tic-tac, que é preciso, que é objetivo, e que por isso mesmo, é indiferente aos nossos sentimentos. a regularidade com que aquele relógio lá no canto está batendo minutos e segundos, ele não está tomando conhecimento, ele não é influenciado pelo fato de vocês estarem gostando ou não na palestra. Eu vou falar aqui três horas e meia, e vocês querendo ou não. Eu vou respeitar cronos. E assim, vocês estarão submetidos, torcendo para que essas três horas e meia se convertam em 25 minutos, mas o relógio vai manter-se ali umas três horas e meia. Se nós tivermos um quarto, sobre a cama, um morimbum, um sujeito que já está desprendendo-se dessa vida, está desencarnando em casa, a família envolta horas sofredamente, para que o quadro não piore, para que ele vá daquele jeito, que já está sendo sofrido, já está sendo muito ruim. Mas a família está na expectativa de que ele pare de respirar e nada demais ou nada de pior aconteça. O relógio está lá na parede, indiferente ao sentimento do moribundo, indiferente ao sentimento da família, ele está simplesmente batendo, tic-tac, tic-tac, nada. Não quer saber o que está acontecendo naquele quarto. Porque se sobre aquela cama, na mesma cama, estivesse uma jovem mulher, corajosa que é, e estivesse determinada a ter o seu primeiro filhinho em casa, ela está sofrendo as dores do parto. A família está em volta, estão também pressurosos, preocupados, para que tudo aconteça da melhor maneira. Ela grunde de dor, ela está sofrendo, mas está na expectativa de que tudo vai dar certo. e a família torce, a família vibra, para logo, daqui a alguns instantes, aquele ser, romper as barreiras, e projetar-se para o mundo, e gritar, chorar, com toda a força do seu pulmão, que estava represada, durante todos aqueles meses. Então a criança quando explode, chora e grita, e eu dei pressão, que ela está me levantando, cheguei! Finalmente cheguei. Só mais um. Queridos, o relógio, é o mesmo, o quarto, é o mesmo, ele não vai se alterar, em função de uma mensagem despedida, ou de uma previsão de chegada. É uma criança que está na centro, trazendo alegria para todos, e é o velho querido que está indo, e ao mesmo tempo, sofrimento, dor, mas o relógio está ali andando, indiferente aos nossos sentimentos, ao que nós queríamos que ele ande, mais rápido ou mais devagar. Uma mãe que esteja lá, numa estação de trem, esperando o filho que saiu de casa, três anos, para estudar fora, ela olha o relógio andando, está nervosa, pressurosa, para ver se o garoto está bem, se ele vai abraçá-lo com o mesmo carinho, com o mesmo entusiasmo, ela não aguenta ver aquele minuto, não andar mais rápido, o relógio não quer nem saber, o que ela está sentindo. Se ela quer que ele ande mais rápido, se ela quer que ele ande mais devagar, ele vai andar, na precisão das batidas dele. assim também, um assalariado, que não fica, eu já fiz essa palestra aqui? Obrigado, imagino tudo agora. Mas, um assalariado, que chega lá, apenas, faltando 7, 10 dias, para terminar o mês, nosso salário já está acabando, não está dando, para vencer o mês, eu sei que vocês não conhecem isso, mas ele fica nervoso, a mulher, olha, está faltando isso, está faltando aqui, ele mesmo percebe, os garotos, a merenda já vai diminuindo, já não tem mais aquela, leveza toda, ele vai contando, hora a hora, aquele dia que não passa, porque ele sabe exatamente, qual dia que ele está, porque ele não perde a atenção, para que o mês vire, e novamente, a alegria, volte a reinar, com um novo salário, às vezes, a gente vai preencher um cheque, um documento, a gente não sabe, que dia é, ele sabe, ele não tem duas, é hoje, é tal dia, porque aquilo está, no centro, da cabeça dele, da mente dele, mas, crônomo, não quer saber, se ele é um pai de família, responsável, está sofrendo, os dias que faltam, para ele receber o salário, vão acontecer, no seu ritmo, na sua objetividade, na sua indiferença, mas, os gregos, queridos, eles eram, mais inteligentes, e mais sensíveis, do que nós, eles descobriram, que existe, um outro tempo, um tempo, que não é marcado, pelas partidas, do relógio, pelo tic tac, é um tempo, marcado, pelas partidas, do coração, é óbvio, que esse tempo, não é marcado, com a precisão, de crônomo, porque, o coração, não tem nada, de, disciplinado, o coração, não tem nada, de uniforme, o coração, é indisciplinado, por sua própria, natureza, às vezes, a pessoa, está, num momento, da sua vida, tão depressiva, nada acontece, de bom, nada, de ruim, também, a pessoa, está morna, parece, que ela está morta, ela só respira, o coração, está sereno, nada acontece, mas, às vezes, ele se afluta, ele se cria, ele desenvolve, ele se agita, o coração, então, bate com as rata, acelera, esse tempo, os gregos, deram o nome, Kairós, então, ao contrário, de, Kronos, Kairós, vai andar, conforme, as minhas, emoções, será, o significado, que eu estou, aquele momento, ele será, maior, ou menor, nas asas, de Kairós, eu posso, com que, essa palestra, dure, três horas e meia, com a sensação, de, vinte e cinco minutos, como, eu posso, fazê-la, três horas e meia, se transformar, em, quinze horas, isso, quem nos dá, é Kairós, porque, Kairós, vai, regular, o tempo, conforme, a nossa, emoção, em função, daquele momento, do significado, que nós estamos, dando, aquele momento, então, ele vai ser, mas rápido, mais devagar, conforme, o nosso, desejo, Kronos, e Kairós, os dois tempos, que regulam, a nossa vida, Einstein, parecia, que, entendia, os dois tempos, certas vezes, perguntaram a ele, como é que se poderia, explicar, a teoria, da relatividade, a alguém, que não conhecia, física, a alguém, que não conhecia, a linguagem, matemática, como é que uma pessoa, simples, entenderia, a relatividade, e eu pensei, que se fosse, uma morota, uma invenção, tive a oportunidade, de conferir, é o pensamento, realmente, vendiais, disse ele, imagine, você, era um rapaz, que estava, perguntando, imagine, que você está, sentado, no final de tarde, de outono, num belo jardim, sentado, na companhia, de uma boa, e bela moça, e conversando, vocês dois, animadamente, sobre um assunto, que os dois, estão, felizes, você está, tão entusiasmado, que ela fala, e ela, com você, que você, não termina o pensamento, ela interrompe, ela te corta, pede desculpas, você pede desculpas, porque a conversa, animada demais, e vocês, tem uma hora, para conversar, sim, a conversa, é tão agradável, de Einstein, diz Einstein, que aquela, uma hora, vai se parecer, um minuto, quando alguém, vier e bater, olha, acabou o tempo, mas já, uma hora, uma hora, parecerá, para nós, alguns poucos minutos, quizá, um minuto, mas, continuou, o Einstein dizendo, imagine agora, você mesmo, sentado, por um minuto, numa chapa, quente, de fogão, esse minuto, parecerá, para você, não, uma hora, a eternidade, porque, você vai, contando, segundos, aquilo não passa, nunca, foi assim, que Einstein, explicou, para nós, a relatividade, tudo, é relativo, porque, vai depender, do tempo, da emoção, da energia, sobretudo, do significado, que nós, damos, aquele momento, uma noiva, acorda, no dia seguinte, às quatro horas, da tarde, feliz da vida, catuca o marido, e agora, vai ser assim, todo dia, catuca, para conversar, sobre a festa, de casamento, foi uma bela, cerimônia, mas, muita alegria, ela trabalhou, tanto, foram tantos meses, preparado, ela, vai se lembrar, de um convidado, trapalhão, que caiu, todo mundo, riu, de um fado, qualquer, de um previsto, ela vai lembrar, passar, as quatro horas, da tarde, do dia seguinte, ela, vai conseguir, nas asas, de cairós, reviver, o dia anterior, embora, ela esteja, mais de, vinte e quatro, horas, depois, do momento, anterior, ela, não está, nem aí, para cronos, já, é domingo, mas, ela, se, que, só, no sábado, às quatro, da tarde, e, tudo, repassa-se, para ela, feliz, tim, tim, por tim, tim, ela, guarda, aquele momento, ali, e, vai, 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 demora, esquecer, isso, quem, permitiu, foi, cair, ós, porque, por mais que, pronto, estivesse, reproduzindo, horas, passando, horas, cairosa, manteve, deixou, que ela, se mantivesse, naquelas horas, felizes, e, ali, foi ela, se mantendo, mas, cairosa, nem sempre, é uma mensagem, agradável, eu, conheci, na casa, de Eureliano, uma senhora, eu, já, tinha visto, num centro, anterior, depois, de abrir, uma outra, casa, essa senhora, sentava-se, assim, com vocês, não importava, o que o orador, dissesse, se uma página, como o ventre, se uma piada, se uma coisa, engraçada, o rosto dela, estava sempre, parado, congelado, nós, olhámos, para ela, ela estava longe, olhando para nós, mas, o olhar, não falava, absolutamente, nada, a história dela, vocês, haverão de entender, mãe de dois filhos, o mais velho, no início do ano, disse para o pai, que ele, se garantia, estudar, durante o ano, para passar, no vestibular, para a odontologia, na Federal Fluminense, na Federal de Niterói, o pai achou, aquilo, tão interessante, e disse, olha, se você, entrar na Federal, de odontologia, na primeira tentativa, eu, te dou, a motocicleta, que você está me pedindo, há mais de dois anos, nos seus, 18 anos, naquela manhã, o garoto, que havia, realmente, conseguido a vaga, para a Federal, acorda, no dia do seu aniversário, com o cabelo, todo esgrenhado, com aquela cara, de ter acordado, em um momento, e encontra a sala, os três, batendo palmas, parabéns para você, e o pai disse, olha, querido, você vai me desculpar, mas o presente, não coube, aqui dentro da sala, está lá fora, o menino, correu, sabia o que era, abriu o portão, e os outros, três atrás, ele viu aquela motocicleta, linda, de parada, olhou para o pai, o pai acedeu, com o andar, que era dele, ele subiu, na motocicleta, subiu na motocicleta, queridos, e não teve, tempo, de ligar, o fato medônico, ele não ligou a motocicleta, um sujeito, conduzindo um carro, um sujeito bêbado, bateu na motocicleta, ela tombou, e ele bate com a cabeça, no muro, e um filete de sangue fatal, mata o menino, na frente da sua mãe, do seu pai, do irmão, um dia em que ele completava, 18 anos, essa mulher, ficou presa, cairós, por mais que cronos passasse, por mais que os dias, se sucedessem, ela estava ali, presa, estática, como se aquela cena, voltasse, segundo por segundo, não mudasse, voltasse, 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 e ela jamais, conseguiu se desprender, se afastar, dessa visão, embora, o tempo, estivesse passando, então, a nossa vida, queridos, ele vai, ela vai se regular, ela vai aproveitar, ela vai ser ajudada, por essas duas entidades, que fazem milagres, na nossa existência, ora cronos, ora cairós, cada um vem com a sua porção, com a sua capacidade, nos ajudar, a tornar essa vida, um pouco melhor, essa vida, um pouco mais suave, a mãe, está nervosa, fez uma porção, de docinhos, porque, é aniversário, do seu filhinho, ela está vibrante, ela está, eufórica, liga para os parentes, porque, a festinha, vai ser na casa dele, o garotinho, tem 43 anos de idade, ela está, vai ser de rir, para ela, ele tem um aninho, aquela data, quando amanheceu, aquele dia, e que é aniversário do menino, ela não quer saber, que ele tem 43, ela vai se lembrar, daquele dia, como tudo aconteceu, foi mais problemático, como foi o dia, a fulana que nos ajudou, o ciclano que chegou, o hospital, como era, tudo volta, para aquela mulher, e na base da emoção, porque o ser humano, você já descobriu isso, o ser humano, não consegue se lembrar, sem sentir, ao lembrarmos, a lembrança, puxa a emoção, então, ela entra, naquele estado, de êxtase, como se tivesse, cuidando, do seu filhinho, do seu queridinho, do bercinho, do colinho, do sujeito, que tem 43 anos, ele também, queridos, quem é, que diz, pobre, que está ficando, velho, somando o tempo, que viveu, ninguém, feliz, queridos, nós não conhecemos, pelo tempo, que passou, não, nós temos, uma febracidade, uma vontade, um entusiasmo, uma vontade, de realizar, o corpo, não responde, tanto quanto, mas, existe, uma energia, então, nós sabemos, conscientemente, só se a gente pensar, a gente, bom, a gente sabe, que a gente tem, a idade que tem, é só a gente fazer conta, e se a pessoa, não souber, fazer conta, ela vai no espelho, mas, não é isso, que regula, a idade, da pessoa, pessoa, porque a idade, que nós temos, não é dada, por grosso, queridos, só depois de um tempo, é cairós, sabe, quando, que nós, começamos, a ficar, saudade, quando, nós começamos, a ter saudade, porque, toda saudade, é uma espécie, de velhice, como dizia o poeta, a gente, vai lembrar, que bom, que ela, está ficando velha, ai, que saudade, é, 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 quanto mais saudade, mais velho, é, é, porque a pessoa, não está contemporânea, não está presente, não está contextualizada, ela volta, isso é velho, mas, a pessoa, que está indo, entusiasmada, crescendo, realizando, fazendo, produzindo, ela, não conhece, a sua idade, por crônus, ela, conhece, a sua idade, por cairós, então, ela está, todo o favor, porque aquilo, é mental, se ela, tiver, necessidade, de olhar, no passado, como a mãe, olhar a criança, ela, vai na fotografia, já viram que a fotografia, foi uma invenção, que nós, inventamos, para segurar crônus, para aprisionar crônus, já viram? a gente, prende, e olha, aqui, ele, não se move mais, ele fica estático, vai ter a fotografia, e a gente, pode voltar a hora que quiser, com a fotografia, a fotografia, é uma maneira, que nós, criamos, para segurar, para reter, para aprisionar, o tempo, que a gente, não quer que passe, mas, cairós, ele, pode trazer, coisas boas, como eu disse, ou coisas ruins, os dois, trabalham, em nosso favor, os dois, veem, em nosso recurso, os dois, vem trazendo, mensagens, boas, ou ruins, e nós, é que poderemos, e que devemos, manejar, ordenar, de maneira, administrar, essas suas entidades, que estão presentes, na nossa vida, você já deve, ter ouvido, e várias vezes, e várias versões, mas, eu ainda assim, ousarei, contar, mais uma, porque, eu, a ouvido, o próprio, que viveu isso, que foi, o nosso amigo Lévis, promotor, da cidade, São José do Rio Preto, que, numa visita, ao Chico Xavier, surpreendeu o Chico, com essa, com essa história, o Chico, havia, atravessado, uma fase, sua vida, muito, muito, uma, daquelas, fases, em que, ele próprio, não conseguia, recursos, nele, para sair, nós achamos, que só nós, que padecemos isso, que as almas grandes, vamos dizer, Rudayar, Kiprin, como se chamou, Gandhi, Mahatma, essa alma grande, nós acreditamos, que esse Mahatma, chamado, Chico Xavier, não passou, por esse momento, mas, vocês tem relatos, aqui, inúmeros, e, alguns, e os piores, nós, não sabemos, porque, o que diferencia, essas grandes almas, é que, elas, sofrerem, guardam, portas, adentro, do coração, sorri, com os olhos, e com a boca, o coração sangrando, eles, vão levando, a vida a ser, nós, lá, tiramos, e gritamos, chorando, para todo mundo, ver quem está chorando, eles, sofrem em silêncio, o Chico, havia, atravessado, um momento, desse, da sua vida, e, foi tão triste, foi um momento, tão difícil, que, ele, não, condições, de, estabelecer, sintonia, com, Emmanuel, e, nós achamos, isso incrível, não é? Mas, como é, quem não pode, nem mediunidade, funcionar? Nós, devemos lembrar, que, o dom mediúnico, a faculdade mediúnica, não é, um fio, um plug, que, a gente, liga, e funciona, e desliga, para de funcionar. A, a virgindade, existe, ingredientes, emotivos, psicológicos, que, o Chico, daquele estado, não conseguia, a visão, a intercolocação, do Emmanuel. Então, depois de alguns dias, finalmente, o seu guia aparece, e ele, se, finalmente, o senhor aparece, porque o senhor, está sempre, comigo, nas horas, que, é, do seu interesse, do trabalho. Mas, agora, que o senhor, fez, o senhor desapareceu. Chico, não desapareceu, eu, estava aqui, com você, durante, todo esse tempo, só que, você, não me viu. Então, o senhor sabe, chamou-me, o senhor, o senhor sabe, tudo, o que está, me acontecendo? Sei, mas, com os detalhes, Chico, eu, sei, do seu problema, talvez, melhor do que você, Beto Lanzé, eu, sei, eu, chego, percebendo, queridos, que, de Emmanuel, não saía mais nada, a não ser isso, se, eu, pedisse, uma coisa, ao senhor, o senhor, o senhor faria comigo? Sim, vamos ver, o senhor faria, o favor, a caridade, a bondade, de, de conseguir, uma fala, uma audiência, com Maria, a mãe de Cristo, essa mulher, que tem o coração, crivado, de dor, que recebe, as choros, e as lágrimas, do mundo, quem sabe, ela não tem, uma orientação, para mim, Emmanuel, no seu dia, cedeu, alguns dias, passaram, ao final destes, Emmanuel apareceu, o Chico, estava, nervoso, ansioso, pressuroso, Emmanuel apareceu, assim, finalmente, Emmanuel, você esteve, com Maria? Sim, Chico, ela me recebeu, e o senhor, teve oportunidade, de contar, de dar o meu recado, pedir, a minha, fazer a minha solicitação, santo? Sim, Chico, eu tive, todo o tempo, que eu quis, com Maria, e pude, falar, de casos, inclusive, do seu, com detalhes, então, o que, ela, mandou, o senhor, me dizer? O que, que a mãe, de Jesus, ouvir, nessa história, de dor? O que, ela, mandou, o senhor, me falar? Chico, eu, contei tudo, ela, ouviu em silêncio, depois, fechou os olhos, como se tivesse pedido, recursos, de inspiração, virou-se, para mim, e disse, diga, a ele, diga, a ele, que, isso, também, passa, isso, queridos, também, passa, eu, daqui, não, condições, de saber, o que, está, acontecendo, com vocês, eu, não, sei, se, vocês, estão, satisfeitos, com o momento, que, estão, passando, ou, se, poderia, ser, um pouco, melhor, ou, se, poderia, ser, um pouco, pior, mas, o que, eu, posso, dizer, a vocês, repetindo, a sentença, de Maria, é, que, isso, também, passa, isso, vai, passar, o, leio, isso, é tão interessante, porque, o Chico, tinha, achado, bonito, escreveu, isso, num quadrinho, e, voltou, a moldura, no quadrinho, e, isso, também, passa, o, leio, eu, tipo, eu, vou, fazer a mesma coisa, eu, vou, escrever, um quadrinho, talvez, um pouco, maior, para, eu, ver, bem, e, isso, também, passa, o Chico, estava, aduentado, segundo, o que, o leio, me contou, mas, assim, seu, leio, o, nosso, Emmanuel, o dia, que, me, trouxe, esse, as boas, também, tudo, passa, aqui, Herato de Héssio, dizia, que, ninguém, mergulhe, no mesmo, rio, duas, vezes, a gente, dá o primeiro, mergulho, ou, a gente, dá o segundo, aquelas, 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 já foram, outras, águas, estão, ali, no lugar, tudo, flui, nós, não, somos, os, mesmos, um, minuto, depois, dez, minutos, depois, vocês, só, sairão, daqui, diferente, de entrar, talvez, melhor, talvez, pior, mas, nós, não, conseguimos, ser os mesmos, porque, é da lei, que, vivamos, esse, vir a ser, essa, mudança, contínua, e, que, assim, seja, nas, asas, de, cromos, ou, nos, pés, de, cairós, que, nós, sejamos, assim, que, as coisas, fluam, aliás, orientais, dizem, só existe, uma coisa, que é, permanente, a nossa vida, a impermanência, a mudança, só isso, é constante, e, como vocês, sabem, as crianças, têm uma relação, interessante, com o crônio, e com o cairós, vocês, sabem, que, as crianças, odeiam, cromos, elas, detestam, cromos, e, nós, sabemos, porquê, quais, são, as, ordens, que, cromos, dá, para, a criança, queridos, é, hora, de, desligar, a televisão, é, hora, de, levantar, sempre, contrariando, o que está bom, já perceberam, agora, que a brincadeira, está boa, agora, é a hora, de terminar, elas, detestam, cromos, e, são, espertas, e, são, tão, espertas, do que, elas, fazem, elas, usam, do instrumento, que é o cronongo, que é o relógio, para, medir, cromos, e, como, elas, não, gostam, de, cromos, as, crianças, tem, as, mães, tem, inteligência, cromos, e, começam a brincar, no mundo de cairós, com cromos, elas, montes, montas, pecinhas, e, não está nem aí, para marcar o tempo, elas, estão, brincando, com as pecinhas, do relógio, sabedoria, infantil, sabedoria, de, alguém, que, não, quer, se, amofinar, com, cromos, porque, elas, querem, permanecer, ali, dormindo, uma noite, na manhã, fria, brincando, eternamente, e, cromos, vem, sempre, contrariados, elas, desmontam o relógio, e, brincando com eles, eu, não vendo, sua vez, meus queridos, a questão, se eles, horas, se vieram, é brincadeira, vou, terminando aqui, porque, eu acho, nem eu, apontaria, me ouvir, tanto tempo, mas, eu, diria a vocês, que, a vida, da gente, é, essa, mutação, a gente, não, consegue, dentro, um plano, lógico, racional, organizar, a nossa vida, da maneira, como, nós, gostaríamos, nós, aproximamos, bem, mas, vão existir, semifatores, variáveis, que, entrarão, no jogo, que, nós, não, estávamos, contando, elas, virão, nós, querendo ou não, elas, alterarão, o nosso, e, eu, aprendi, eu, aprendi, com a, logoterapia, que, às vezes, abrigarmos, na época, de infância, quando, a coisa, não está, muito, boa, quando, cromos, quando, o momento, não é, dos mais, agradáveis, nós, podemos, subir, nas, asas, de Cairós, e, voltar ao passado, e, lembrarmos, quando, quando, éramos, crianças, crianças, com a, nossa, ingenuidade, com a, nossa, bobice, com a, nossa, tolice, não importa, queridos, que tenhamos, tido, uma, infância, difícil, uma, mãe, castadora, uma, mãe, irritada, uma, mãe, embrutecida, ou, uma, infância, feliz, agradável, uma, mulher, carinhosa, nos, cuidar, não importa, o que tenha sido, importa, é, como, nós, nos, vemos, como, podemos ver, como, nós, éramos, ingênuos, alegres, por natureza, aquela, certeza, de que, amanhã, certamente, vai acontecer, e, que, certamente, será, melhor, do que, hoje, a, criança, tem, em, alguns, momentos, é, saudável, é, terapêutico, voltar, a, essa, época, infantil, e, nos, deixar, levar, por, aquelas, lembranças, daquele, tempo, que, foi, a, gente, volta, mas, volta, revigorado, porque, sabe, que, existe, alegria, existe, coisas, boas, na vida, embora, às vezes, o nosso momento, não seja, esse, o fato, não seja, essa, a realidade, eu, me lembro, de um amigo, muito ligado a nós, desencarnou, há alguns anos, e, me falou, de uma experiência, dele, morando, num morro, no Rio de Janeiro, numa favela, morava, numa vila, de seis casas, se não me falha a memória, e a casa dele, ele, exatamente, a primeira casa da vila, uma família pouco pérrima, e, acontecia, nas noites de vento forte, nas noites de tempestade, o vento, batia, debaixo da telha, que, segundo o que ele me explicou, segundo o que eu pude entender, a telha, não tinha uma amarração, de cimento, ela não estava amarrada, no madeirame, então, o vento, tinha um buraco, que o vento, pegava por baixo, e, por ser muito forte, ele levantava as telhas, e, isso acontecia, querido, vocês sabem, que essas coisas, ele dormindo, com a irmã, com o pai, com a mãe, aquela telha caindo, poeira, chuva, vento, acordava, porque, vocês sabem, que isso não acontece, às dez da manhã, nem às três da tarde, isso acontece, em madrugada, para ficar um pouco melhor, porque, em madrugada, é tudo mais fácil, para se resolver, ele acordava, apavorado, a casa, tinha rachaduras, incríveis, e, eles chamavam, pensavam, um dia, que aquela casa, ia cair, quando acontecia, um negócio desse, era a casa, que estava caindo, saiu assustado, ele, para cá, para a noite, fria, chuvosa, vento, ele, com a irmã, com a mãe, olhava para fora, e, o que era pior, me contou ele, eu achei, interessante, engraçado, eu disse, Eduardo, o que é pior, é que, só a minha casa, despegava, eu olhava, todo mundo, dormindo, só a minha casa, porque era a primeira, parava o vento, ninguém mais acordava, porque, se mais umas duas, ou três, também acordava, ficava até animado, até ia brincar, ó, beleza, mas, não, quando é só a gente, dói mais, porque, todo mundo, os felizes, estão dormindo, e, eu, infeliz, estou aqui, acordado, vendo a minha casa, caindo, o mais bonito, ele se emocionava, quando me contava isso, a mãe, viu o que era, já sabia, como agir, tomava os dois, ele e a irmã, levava-os, para um cômodo, que começava a chover, vento, então, ela levava, para o cômodo, mais baixo da casa, que era a cozinha, uma cozinha, em segundo, ele era pequena, e mais baixo, o vento, não levantava as telhas, ele, então, se encostava ali, numa parede, num móvel, eles dois, também se encostavam, pequenininhos, a mãe reclinava a cabeça, eles reclinavam também, ela colocava a mãozinha, no peito de um, a mãozinha no peito do outro, e os três, e ela começava a rezar, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado, seja o vosso nome, a Ave Maria, cheia de graça, rezava, 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 o vento passava, a noite, outra vinha, as telhas, eram colocadas no lugar, e a vida, começava feliz, e ele dormia, um sono, bom e tranquilo, como se nada, tivesse acontecido, o milagre, que Cromo nos dá, e que Cairós, nos ajuda a levar, nos traz, essa mensagem, de equilíbrio, de força, sobretudo, a ti, alma cansada, que te abates, à beira da estrada, descansa um pouco, no eterno caminho da vida, escuta, como está cheia, de harmonia, as obras de Deus, e a visão, das obras de Deus, transmite-lhe, a paz, e o silêncio, diante, da divina beleza, do Criado, a tempestade, de seu coração, se acalma, paixão e dor, adorvessem, a um doce, e lento cântico, sem fim, parece, que a mão de Deus, através das harmonias, do universo, perpassa, com a brisa, reconfortante, e suave, pela sua face, gravada, pela fadiga, e nela, se demora, numa carícia, beleza, repouso da alma, contato com o divino, então a alma, viajura, detém-se um instante, para continuar a caminhada, para um pouco, e faz imenso bem, então a alma, se ergue, contempla, se antecipa, e se dispõe, a caminhar, ao longo da estrada, com os olhos, voltados, para o céu, mais fácil, será retornar, ao fadigoso caminho, descanso, ó alma, na tua via dolorosa, enxuga tua lágrima, e escuta, as harmonias, projetam-se, do infinito, para beijar-te à fronte, ó cansado, viajura da vida, porém, do troar, das vozes titânicas, do universo, ressoa, um rendilhado, de belezas, um rendilhado, de vozes, belas, das suaves, criaturas, das pequeninas, criaturas, suas irmãs, também eu, grita cada uma delas, sou filha de Deus, carrego meu faro, de margem para a vitória, sou vida, integrada, a grande vida do todo, ó alma cansada, a criação de Deus, ó ao céu, a terra, o mar, pedes que te falem de Deus, pedes os efeitos, a voz da causa, e dada das formas, o princípio, o pensamento, que a todas anima, e elas todas, se congregarão ao seu redor, estender-se-ão, seus braços fraternos, olhar-te-ão, como em olhos, feitos de luz, e o eterno sorrir da vida, envolver-te-á em suas carícias, elas te dirão, mil vozes te dirão, vem irmão, sacia teu índio, recobra forças, na visão sublime, não temas a morte, nem a dor, elas não são extinção, nem maldade, apenas representam, o ritmo, da tua renovação, e o caminho, das tuas ascensões, repousa, a alma sofrida, e ora a Deus, dizendo assim, Senhor, bendito sejas, sobretudo, pela tua irmã, pois que ela, de ti, me aproxima, próspo-me de antes, a tua imensa obra, ainda que a minha parte dela, seja somente, o cansaço, nada posso pedir-te, porque tudo já é perfeito, na tua criação, mesmo o meu sofrer, mesmo a minha imperfeição, que é passageira, aguarda o Senhor, no posto, do meu dever, do meu amadurecimento, e na tua contemplação, busco o repouso, ora a Deus, assim, a alma cansada, reclina, sua cabeça, em seu peito, e repouso. Nós agradecemos ao Eduardo, por esta noite, por todas as sensações, vibrações, que o ambiente possivelizou, e com emoção, das aulas supridas, das aulas errantes, busquemos o nosso caminho, busquemos elevar-nos, até o Criador, através dos mensageiros, através do Mestre Jesus, que tínhamos sempre um par, e proteção, para a nossa jornada, para o planeta. Nós vamos, para a nossa jornada, 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 Obrigado.